Estamos aqui com a escritora Inês Pedrosa. Boa noite, Inês. O seu último livro, mais recente, é A Eternidade e o Desejo. O que é que o leitor vai poder encontrar nessas páginas? Uma história integralmente passada no Brasil, concretamente em Salvador da Bahia. Enfim, também tem umas incursões por outros lugares, Maranhão, etc. É uma história de uma paixão entre uma portuguesa e um brasileiro. Essa portuguesa perde a visão numa rixa, digamos, num tiroteio em que o amante brasileiro dela morre. E ela regressa, anos depois, à Bahia, onde perdeu essa visão e o seu amor. E é uma viagem de reencontro consigo mesma. Ela já não consegue viver mais no lugar onde estava em Portugal, porque sente-se tratada como alguém diminuído e decide viajar com um grande amigo português que está apaixonado por ela para o Brasil para ver o que encontra quando já não vê. Entretanto, ela tornou-se uma grande fã dos textos do Padre António Vieira, que são uma espécie de música permanente do cérebro dela e aquilo que a mantém à tona. O amante brasileiro dela era especialista no Padre António Vieira, então ela tem textos imensos decorados. Então, o livro é também um diálogo entre os sentimentos, a perda, a saudade, a nação, o que é a nação, o que é a terra, o que é a identidade. E, aos poucos, a literatura contemporânea portuguesa vai se tornando mais acessível à literatura brasileira. Como é que você vê essa conexão? Olha, para mim é uma conexão sempre muito natural, porque eu fui muito criada com literatura brasileira. Quando eu era criança, não só li muito criança O Meu Pé de Laranja Lima, e toda a minha geração leu e chorou com aquilo, como de seguida o que havia mais em minha casa eram livros do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, porque nós tínhamos uma ditadura, como o Brasil também tinha, mas a nossa ditadura censurava a sensualidade do texto. Um escritor português que procurasse descrever uma cena, já não digo erótica, mas digamos mais romântica, quer dizer, qualquer beijo era censurado. E os livros que chegavam do Brasil não tinham essa censura, e a sensualidade do Jorge Amado era tão forte que o tornou muito popular, eu penso que foi muito por aí. E então eu aprendi sempre a ler misturadamente autores portugueses e autores brasileiros. Este ano, o grande homenageado da Fliporto é o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Qual a importância desse poeta para a literatura? É fortíssima, é um poeta, não foi dos primeiros que eu li, nem poderia ser, porque é um poeta mais, digamos, hermético, mais exigente, embora não seja também tão hermético como às vezes o querem fazer. Enfim, às vezes trata-se o João Cabral, como se trata o Guimarães Rosa, como uma espécie de santos inacessíveis, e eu acho que temos que dar acesso a esses santos, que são de facto de uma exigência muito grande consigo mesmo, com a sua escrita e com a sua visão do mundo. E com o João Cabral eu aprendi a procurar a palavra exata, e que não há sinónimos, cada palavra tem um peso e um valor próprio. Aprendi o rigor, aprendi a não... Eu sou muito mais barroca, sem querer comparar minimamente ao João Cabral, mas a minha coisa literária é muito mais derramada do que a do João Cabral. Mas por isso mesmo, eu preciso de uma voz como aquela para me conter e para me ensinar a trabalhar cada palavra até o limite. Então eu acho que essa é uma grande lição dele. Eu conversei com a escritora Inês Pedrosa, muito obrigada pela sua presença e pela sua atenção. Fliporto 2009, o melhor da literatura, na melhor praia do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.